E aí galerinha batuta, beleza? Bike nova na área, bike nova na área, sorriso no rosto, porque é claro né, nós temos aqui uma surpresa pra você, bike nova na área é óbvio né, tem que ter sono. Bom, pra vocês que nos acompanham nos canais pedalares, a gente passou várias fotos, inclusive aqui na comunidade no YouTube, eu fiz a pergunta, é Speed ou é MTB? É Speed ou é MTB? Então nós dois, nós dois, nós vamos acompanhar agora a abertura oficial da bike nova. Vem comigo, vem comigo, mas antes de mais nada, antes de mais nada, vem aqui embaixo, é óbvio, se inscreva no canal pedalares, é isso, e se inscreva no canal pedalares. Não se esqueça de acionar o sininho, é isso aí, aciona o sininho pra você não perder as nossas atualizações. E vem aqui também, é óbvio, vem aqui, nos siga lá no Instagram, inclusive nós temos aqui informações bacanésimas exclusivas pra você lá no Instagram, beleza? Arroba pedalares, porque aqui é de ciclista para ciclista. Você quer saber agora qual bike é essa? Você quer saber? Eu também tô querendo saber, eu também tô querendo saber, você sabe por quê? Porque essa caixa aqui já chegou há alguns dias e eu tô ansiosaço pra abrir e saber qual bike que é essa daqui, beleza? Segue o vídeo! Bem, gente, pra gente que é apaixonado por bicicleta, é óbvio, né? Eu já tive a oportunidade de tirar da caixa várias bicicletas, mas toda vez que chega uma bike nova, é óbvio, né? Vem aquela sensação bacana pra gente, é claro, somos crianças, né? Somos crianças. Os nossos presentes aqui, eles podem ter aí um valor um pouco maior do que quando éramos com idade menor, mas os nossos brinquedinhos hoje costumam ter, e tem, melhor dizendo, né? Tem aquela mesma sensação bacanésima. Vambora lá, vambora lá. Soul Cycles, liberte a sua alma, é isso aí. Brigadão Sânia, brigadão André, brigadão Zoruzu. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Vamos aqui abrir. Opa! Vem comigo, vem comigo. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. É Speed ou é MTB? Uou, é uma MTB, nós temos uma MTB aqui, vamos saber agora qual é a MTB, né? Vamos tirar essa caixa aqui que vem as peças junto. Nós temos aqui, vamos deixar separadinha de lado, e nós vamos aqui agora identificar qual é a bicicleta que chegou pra gente. Vamos lá, tirar da caixa muito bem embalada. Bom, já curti, já curti que tá vindo aqui, ó, pneus Vitória Mescal. É sinônimo de qualidade, né? Sinônimo de qualidade. Vamos agora usar uma ferramenta ao desembalar uma bicicleta. Tome muito cuidado se você for usar essas ferramentas aqui, tá? Pra não arranhar a pintura. Então vamos lá, ver o que que a gente pode fazer. Opa! Um detalhe já foi aqui, descoberto. Bom, gente, pra vocês que não conhecem, não sabem um pouco mais, esse que eu vou falar, o Jair Wilson de Castro, dos canais pedalares. Parou de competir lá em 2015. Som SL329, edição Montenegro. Espetacular, fabuloso. Bom, essa bicicleta aqui tem uma história bem bacana. Primeiro que a Sul tá mandando muito bem, está fazendo aí bicicletas homenageando as grandes montanhas, as regiões mais belas do Brasil. E, obviamente, nós estamos aqui, a Sul tá homenageando um Grand Canyon brasileiro, fabuloso, que é Montenegro. E essa bicicleta aqui, fabuloso, mesmo sendo uma bicicleta em alumínio, olha o acabamento disso daqui, gente. Ninguém vai falar que isso é alumínio, todo mundo vai falar que isso daqui é fibra de carbono. Padrão de qualidade solar, padrão de qualidade premium, internacional. Então, vamos lá. Como eu havia falado, eu deixei de competir em 2015, mas pasme, tá? Pra você aí que não sabe. Eu tenho mais títulos no mountain bike que no que nas road bike. É isso aí. Mais títulos nas mountain bikes do que nas road bikes. Então, qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo passando, mostrando até os troféus que eu tenho aí. Uma bicicleta muito bem embalada. Estamos aqui tirando em conjunto pra mostrar pra você cada detalhe. Avanço. Igdo da marca Brave. Toma muito cuidado na hora de você... Na hora de você usar um estilete numa bike nova, tá? Eu já fiz isso, faço isso direto. Mas você tem que ter muito cuidado. É de uma precisão cirúrgica, porque qualquer coisa aqui pode danificar seriamente a bicicleta. Então... Outra coisa que já me chamou a atenção. A suspensão a ar absolute. Modelo Prime SL. Eu já tinha vontade muito grande de testar essa bicicleta há algum tempo. Realmente, é uma oportunidade da gente conhecer desse produto. Pé-de-vela da marca Soul. Rotores de disco Shimano. Rotores de disco Shimano. Sistema de montagem de freio aqui, também hidráulico absoluto. Esse freio aqui, ele é o freio direct mount. Vamos montar essa bicicleta, colocar ela em pé, que eu quero apresentar para você cada detalhe dessa bike. Então, fica atento aí. Bem, a bicicleta, ela veio com uma caixa. Essa caixa aqui dentro tinha as peças pequenas. Como vocês já estão verificando, muito simples, muito fácil. Encaixei a blocagem que veio aqui dentro na roda dianteira. Já encaixei o freio. Fiz a montagem da parte frontal. Isso é que eu digo de uma bicicleta de qualidade. Se você verificar aqui uma coisa que eu já falei diversas vezes, um guidom da bicicleta precisa ter essa régua de medição. Essa régua de medição facilita muito o ajuste do guidom no avanço. A gente não tem que ficar pegando o treino, medindo de um lado ou outro. Muitas marcas, presta atenção nesses detalhes, tá? Muitas marcas não vêm com esse detalhe no guidom e só serve para poder atrasar a nossa vida. Mas a Soul mandou muito bem. Bom, nós temos aqui a caixa, eu vou abrir com vocês. Ela veio com par de pedal, um pedal de fibra de nylon. Esse pedal eu não vou usar, vou colocar na bicicleta o meu pedal pessoal, o meu pedal clipe. Bacana, mas já vem para você que não está acostumado com a sapatilha e com o pedal clipe. Bom, o canote, outra peça muito importante da bicicleta. Mas como a gente fala de uma bicicleta de qualidade premium, são uns pequenos detalhes que a gente descobre se uma bicicleta é boa ou não. E o que eu quero passar para você são informações para você prestar atenção no quanto que a Soul investe na qualidade de cada peça, tá? Este canote aqui, por exemplo, é um canote com parafuso duplo, tem parafuso na parte frontal e na parte de trás. Ele é um canote com micro regulagem. Isso daqui é fabuloso para você, quando for encaixar o cilinho, tá? Você tem um ajuste perfeito em cima da bicicleta. Muitas marcas não colocam um canote que preferem economizar meros centavos e você tem uma dificuldade na hora de ajustar o cilinho. Bom, estou abrindo a sacola aqui para a gente acompanhar o cilinho. Bom, cara, isso daqui é fabuloso. Nenhuma marca, nenhuma marca coloca numa bike de entrada, que a Soul SL329 é uma bicicleta de entrada, nenhuma marca coloca um cilinho seletalha. Este cilinho aqui é fabricado na Itália, uma das maiores ou a melhor marca desse cilinho do mundo. E ainda mais com a tecnologia Boost, 145 milímetros de uma aba ou outra, vazado, tá? Essa base aqui é o X-Flow de gel, tá? Isso daqui é gel. Uma base totalmente montada no trilho. Nós vamos falar mais de cilinho adiante. Presta atenção porque esse cilinho aqui é fabuloso e está vindo, tecnicamente, numa bicicleta de entrada. Então, eu vou fazer a montagem, encaixar aqui para entregar para você ela montadinha. Bicicleta montada e alguns detalhes super fabulosos para você. Pneus Vitória Mescal 29.1, bom, falar desses pneus são mero que choveram molhados, digamos assim, que o pneu é fabuloso. Outro detalhe, rodas Soul, umas rodas construídas com aro, com aro, parede dupla. Então, nós temos aqui raios inoxidáveis preto, nipple também inox. Então, presta atenção porque você está levando muita qualidade. Suspensão, como já dito anteriormente, modelo Absolute Prime SL. Outro detalhe que você precisa entender. Quando essa bicicleta chegar para você, mesmo que seja extremamente fácil a montagem dela, você precisa levar em uma mecânica especializada porque essa suspensão, ela é a ar. Então, é necessário que você vá em uma oficina, em uma mecânica, em uma loja especializada e faça a calibragem da mola pneumática. Você não pode rodar com essa suspensão sem antes fazer a calibragem perfeita para o seu peso, para o seu ajuste, para o tipo de tempo, enfim. E se você rodar com ela com baixa calibragem, você vai destruir a suspensão. Bom, como dito aqui, guidom e avanço Brave, com micro regulagem aqui no guidom. Avanço com a tampa do avanço aqui, com quatro parafusos, freios Absolute. Manoplas borracha com sistema Grip On ou Lock On, que é o sistema de trava aqui para a manopla não ficar correndo. Tá, canote já devidamente instalado. O silincele talha, fabuloso. O quadro da Sol SL329 é em alumínio 6061, com sistema smooth welder, que nós já falamos aqui no canal. Ou seja, não tem as soldas aparentes, ou seja, parece tigre de carbono. Sistema de passagem de cabo aqui, se você quiser futuramente fazer um upgrade de grupo, tem o sistema side pull, que é o sistema pull pela frente. O grupo é o grupo micro shift, já usei, te posso te garantir, que é um grupo espetacular. Nós temos aqui o pé de vela dianteiro com duas coroas e lá atrás oito marchas. Bom, roda traseira aqui também, obedecendo aos padrões que nós já temos, sistema de frenagem como dito, direto de mão. Bom gente, agora o que eu vou colocar é o meu pedal clip, o suporte de garrafinha, para a gente fazer o rock'n'roll rolar e rolar direto. Brigadão Sol, brigadão Sânia, brigadão André, brigadão Zoos, mas presta atenção no outro detalhe, tá? Se liga nas cores dessa bicicleta e nas cores do uniforme novo da Pedalares. É brincadeira, né? Que apresentão bacana. Que apresentão para você, tá? Presentão para você também. Então essa daqui, essa bike aqui é a bike que a gente vai fazer algumas brincadeiras, alguns rock'n'roll, para mostrar para você o que que uma bicicleta de qualidade, mesmo sendo de entrada, entenda bem. Você vai pagar baixo uma bicicleta de entrada, mas levar produtos de qualidade. Sou SL329, edição Montenegro. Tem tudo o que você precisa, tudo o que você quer e melhor ainda, tudo o que você deseja e almeja de uma boa bike, beleza? Só o Sul faz isso para você. Aquele grande abraço, fiquem com Deus, valeu!